E é isso aí, sejam todos bem-vindos a mais um videão, mais um videão para o canal Pedalzinho maneiro Aqui pela praia de Riviera de São Lourenço Mais um vídeo aí para o canal, aquelas imagens bacanas aí Galerinha fazendo uma caminhadinha Outro pessoalzinho ali pedalando Uba, bom dia Galera falando bom dia para as outras pessoas Já temos ali os vendedores de sorvete Um sorvete é R$18,00, tá ligado? Enfiar a faca nos turistas Seguimos de gravação para o canal aí Deixa o dedo no like Comenta Compartilha esse vídeo aí com seus amigos E bora pedalar aí Participar do projeto Pedal 2023 Estamos aí em atividade pelo litoral norte Acompanhe os vídeos desse canal aí É isso aí, daquele jeitão Daquele modelo Chinelinho Chinelinho no pé Deixar o registro aí Da praia Aquele movimento Ali a mãe A mãe empurrando o carrinho do bebê Aquele passeio da praia, né Galerinha jogando um futebol Tem o pessoal tomando a caipirinha A galera molhando o pezinho E as bikes Estamos de bicicleta Pedalando a bicicleta na praia de Riviera de São Lourenço E é isso aí Deixa o dedo no like aí Comenta e compartilha Tamo junto e é só o começo